Fala loucos por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube e nós temos uma palavra do coração do pai pra você, diretamente aqui desse quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre pessoas psicopatas podem ser salvas. Você sabe que a psicopatia, isso é algo que a gente vê muito nos filmes e é muito comentado, seria esse distúrbio onde a pessoa já nasce com nenhuma empatia por ninguém. A pessoa nasce com uma malignidade e pra ela nada importa a não ser ela. E ela não tem sentimentos de amor ou de afeto, nada. A pessoa não sente nada, não quer nada, se ela tiver que matar 10, matar 100, ela é simplesmente fria, gelada, seca e a pessoa vive em função do que ela quer e do que ela precisa. E o amor ao próximo que a gente fala não existe. Mas quando eu venho aqui pra minha Bíblia, a Bíblia nos fala de uma palavra poderosa, que é a palavra metanoia. A palavra metanoia foi traduzida pro português como arrependimento. E a Bíblia nos diz que todo aquele que se arrepender será salvo. Será salvo. Então a pessoa pode ser um sociopata, pode ser um psicopata, pode ter um transtorno que for. A pessoa pode ter nascido 100% maligna, totalmente perdida, ou pode ser o pior dos casos, né? Porque pra mim o pior dos casos não é ser um psicopata. Eu como evangelista posso falar pra vocês, sabe qual que é o pior caso que eu já encontrei? É aquelas pessoas muito boas. As pessoas muito boas, que já são por natureza muito boas, eu sinto que elas têm mais dificuldade de se entregar a Jesus do que as pessoas más. As pessoas más, elas veem que precisam de um salvador. Mas as pessoas que já são boazinhas, que já concordam com tudo que você fala, elas nunca se arrependem. Nunca. Porque elas falam arrependendo de quê? Eu tô com a minha vida boa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí, nunca usei droga. E muitas vezes quem fez tudo isso tem mais facilidade de reconhecer a necessidade de um salvador do que uma pessoa moralista e ética. As pessoas mais difíceis de se entregar a Deus são essas pessoas. Tanto é que Jesus ganhou prostituta, pecador, publicano, mas não conseguiu ganhar os religiosos. Exatamente por isso. Eles estavam perto do reino de Deus, mas não estavam dentro. Então, o psicopata pode ser salvo, com certeza. Se ele se arrepender, Cristo muda o caráter dele, muda o jeito dele, ele vai passar a sentir, passar a ter amor, passar a ter afeto. Se Deus transformou a minha vida, ele transforma qualquer um. Qualquer um. Quem sabe você está me assistindo e você é uma dessas pessoas que tá tão perto do reino de Deus, mas não tá dentro. Ou quem sabe você é uma pessoa que tá tão distante e se sente indigno. E hoje Jesus está dizendo, venha, eu estou de braços abertos pra você. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo. E eu quero te pedir que o Senhor faça uma obra tão linda na vida de cada um. Seja a pessoa que está no extremo mal ou na extrema bondade. Os dois precisam de um salvador. Salva hoje, Senhor, cada uma dessas vidas. E faz uma obra que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo pra todo mundo que você ama. Passa na loja do Lucinho e adquira esse livro, A Criança Digital. Como criar filhos nesta época louca da internet e do celular. Não é isso mesmo? E se você também quiser adquirir mais produtos lá na loja do Lucinho, o frete é grátis quando você comprar R$ 170,00 ou mais. Se você quiser ir pra Israel comigo e com a minha família, nós temos caravanas, três caravanas que já estão lá no nosso site. Acesse lá agora, viajacomlucinho.com.br, pra você ler os roteiros, ver as formas de pagamento. E quem sabe não nos dar o prazer de vir conosco, andar nos lugares por onde Jesus andou. E quem sabe não nos dar o prazer de vir conosco, tchau.